O juiz da Central de Inquéritos de Teresina, Valdemir Ferreira Santos, determinou o arquivamento do inquérito que investigou a morte do ex-prefeito Firmino Filho. Ele liberou os depoimentos ao conhecimento público após decidir sobre o arquivamento. Isso acontece porque, no seu entendimento, não existe qualquer tipicidade penal para que o inquérito se mantenha sob sigilo. Vários depoimentos foram colhidos pelo delegado de Vanilson Sena, presidente do inquérito, durante as investigações. Os principais depoimentos foram da chefe de Firmino, no Tribunal de Contas da União, Ana Lúcia Epaminondas, de sua mulher, a deputada Lucie Silveira, e da filha Bárbara. Em todos eles, em todos os depoimentos, nota-se que Firmino estava muito triste nos últimos dias antes da morte e que isso se devia ao quadro de depressão de que era acometido. Ele não falava sobre o assunto com ninguém, nem mesmo com seus familiares. E quando conversou com a chefe sobre o pedido de licença, solicitou que ela mantivesse o diálogo em segredo e as razões do seu licenciamento médico. A filha Bárbara, ao falar para a autoridade policial, revelou que não tinha conhecimento de que o pai sofria de depressão. Firmino foi encontrado morto em 6 de abril deste ano, após cair do 14º andar do edifício Manhattan River Center, na zona leste de Teresina.